Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Naruto Guerra MCPS Estamos em mais um episódio, então se você gosta do Guerra e quer que eu participe demais, já deixa seu like Que isso aí motiva eu tô fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite E se não, segue nas redes sociais, segue aí pra dar aquela moralzona, beleza? Enfim, galera, eu quero falar aqui com vocês, porque meio que eu tô no Guerra pela segunda vez hoje, mano Como assim? Galera, de noite, é que a gente costuma gravar o Guerra de noite, lá pras 11, meia-noite, tá ligado? E o que aconteceu? Tava tendo churrasco aqui na minha casa e tava tendo muito, muito, muito barulho Então, tipo, o Enem me chamou pra gravar o Guerra, eu falei, Enem, eu não vou conseguir participar do Guerra Porque tá tendo churrasco em casa e tá muito barulho, então eu não vou conseguir gravar o meu vídeo Aí eu falei assim, então entra aí só pra você participar e tirar uns PVP e você grava o seu vídeo no dia seguinte Isso daí meio que não pode, você entrar duas vezes no Guerra no mesmo episódio Tipo assim, eu tô gra... todo mundo tá no episódio, eu acho que é 6, vai, a gente tá... não, tá no episódio 5 Aí eu meio que entro no episódio 5 às 11 horas quando todo mundo grava E depois eu vou fazer no episódio 5 às 10 horas da manhã Isso daí meio que não pode, tá ligado? Você entrar duas vezes Você pode, tipo, se uma pessoa te chama pra ajudar uma pessoa que não participou Aí você poderia, tá ligado? Mas você não pode fazer muita coisa pra si Mas pra pessoa que você vai ajudar Só que o Inê fez um acordo comigo, eu participava daquele Guerra, do vídeo de ontem E hoje ele ia deixar eu jogar e gravar o meu episódio Então, mano, muito obrigado aí, Inê Eu sei que você não pode ver esse vídeo, mas muito obrigado, Inê, muito obrigado Eu tenho muitas vezes pra falar pra vocês Só tá eu e o Cris aqui, então eu vou tentar tirar um PVP com um Cris legal E muitas vezes aconteceu, galera Do nada, do nada, do nada Eu não sei por que raios aconteceu Mas o meu Sharingan acabou virando um Hinegan Supremo E não tem como evoluir mais do que isso, beleza? E eu acabei matando os Akatsu aqui Bom, eu acho que eu consegui evoluir o meu Karma, velho Mas calma, eu acho que o próximo vem aqui na cabeça, se eu não me engano, né? Enfim, eu tô com bastante TP, então vamos Um, dois, três e Pay Ah, evoluiu? Legal, meu modo sumiu, galera Eu vou ter que relogar, mano, por algum motivo, mano Caraca, eu tô muito lagado Meu Deus do céu, eu não aguento mais, velho Aí, galera, acabei de relogar aqui Vamos ver... Ah, Pay, apareci Nice, é esse mesmo Oxi Rinegan dourado? Oxi Eu achava que era o vermelho, rapaz Ih, rapaz Tá bom, tô de Rinegan dourado Será que foi pro último? Esse é o último modo? Depois eu não ia pro Rinegan vermelho? Tá, eu não sei o que aconteceu, galera Eu não sei o que aconteceu Mas, enfim, eu quero falar aqui pra vocês Esse do PVV da ON Que eu farmei um pouco Como vocês podem ver, tem aqui muitas coisas Porque eu participei de outro vídeo e tal E eu tô com uma Chunker, galera E essa Chunker, mano, ela tá... Tá boa, mano Ela tem vários negócios Tem, tipo, o Maito Gai Que eu quero matar ele, beleza Tem o... Não, o Momoshiki eu não quero, né Tem o Madara Que eu não sei pra que serve Mas, bom, vou tentar derrotar o Madara O Kabuto Eu não sei pra que serve Tem o Minato Que vocês comentaram Pra eu derrotar o Minato Pra, sei lá, Kurama O Jiraya Eu não sei pra que serve Tem o Kabuto Cara, tinha um aqui Que ele é o melhor, mano Só que cadê ele, véi? Tá por aqui Madara Kisami Ué Mano Cadê esse bicho doido? Maito Gai, Madara, Minato Kisami, Momoshiki Ah, aqui Tá o Ishiki, mano Como assim, velho? Eu sou muito cego, mano Caraca Tá o Ishiki aqui, velho Nossa, eu sou muito... Mano, eu sou muito cego, velho Meu Deus do céu, mano Alguém tem que me dar um óculos, cara Eu sou, tipo, mano Nossa, eu provei agora Que eu sou o cara mais cego desse mundo, velho Meu Deus do céu, mano Como assim, velho? Mano Como assim, velho? Beleza, vamos pegar aqui Nice Eu vou derrotar todos esses bosses, galera Nossa, eu tô muito lagado Vocês viram, mano Que eu tive quebrar duas vezes, né, velho? Beleza, eu tenho que derrotar todos esses bosses, mano Cara, eu quero começar logo pelo... Pelo Minato, tá ligado? Porque é bom que eu já sei lá, Kurami Min Mas vamos lá, Minatinho Cara, eu não sei porque eu tô batendo com a espada de ferro, galera Tô usando a espada de ferro, mano Porque eu tava com medo de ontem morrer pra rapaziada Porque, cara Como ontem eu não tava gravando Eu não joguei a série E fui com os itens meio fracos Eu fui com os negócios que não é bom Pra ficar testando as forças dos adversários O que eu sei é que o Khan tá forte, tá ligado? Nossa, Minato é forte O Inê tá forte E o resto eu acho que eu tô mais forte Nice, peguei o que eu queria E o resto eu tô mais forte Então eu tava usando a espada de ferro Pra não perder minha samba errada Já que eu tava usando os meus itens secundários, tá ligado? Porém, eu acho que eu tô mais forte que o Khan Ah, eu ainda tenho 60 Luck Blocks, galera Pra você ver, mano 60 Luck Blocks, cara Mas eu acho que eu não vou abrir agora, não, mano Se eu tô bem sincero, não me importa muito, tá? Tem o Maito Guy, vamos lá então derrotar o Maito Guy Beleza? Derrota aqui Aprender o Hashimon, mano Tá bom, né? Ô, eu tenho que ver qual é a região desse meu modo, né, mano? Porque, pô, eu tô com o Otsutsuki, né, velho? Se não tiver uma região boa, mano Deixa eu ver aqui qual é a região desse modo aqui Cara, ah, é a regeneração 3 É nice, mano É nice O que o Guy dropou? Ah, esse daqui Eu não sei nem o que é isso, galera Sendo bem sincero, mano Vocês comentem pra mim se é bom Tá, vamos derrotar o Chihamadara Tá Ah, sabe o que eu consegui liberar, galera? O Suzano, mano Vocês tem que me ensinar a liberar o Suzano, rapaziada Literalmente, eu queria ter muito o Suzano Eu acho que o Suzano ia ser muito bom pra defesa Pra ter, tipo, o Suzano Suzano fica no peitoral Então, tipo, eu fico com esse modo aqui na cabeça E o Suzano no peitoral, alguma coisa assim Porque, mano, sei lá Comenta algum modo que dá pra liberar Que tenha defesa, né, velho? Que aí isso daí vai ajudar demais, mano Calma Tá, meu tempo de modo eu ainda tenho bastante Então, não preciso me preocupar Manada bate um pouco Forge, bate Mas eu não preciso me preocupar muito, não Beleza Falou, Madara Nossa, ele só dropou Hill Mano, é sério O Madara é um baita Madara E ele dropou só Hill, tá ligado? Tipo, não vai nada, né? Obrigado, Madara Você é o cara mais apelão de Naruto Shippuden Pra dropar uma merda dessa, né? Mas enfim, galera Enfim, né? Vamos juntar aqui o Munchakara Já tá tudo Mano, ataque, defesa Ele não tem muita defesa, galera Esse é o problema, mano Será que esse daqui vai ter mais defesa, velho? Vamos ver agora Vamos lá É, esse tem mais defesa, mano Tipo, ele tem menos um de ataque Porém Não, na real ele nem tem defesa, mano Caraca Então, bom É Esse daqui não tem mais como evoluir Então, beleza Só vamos usar esse daqui, então Agora vamos derrotar o craque do jogo O Ishik, mano Vamos lá Craque do jogo Beleza Aprender Karma Vamos lá Vamos, Brabo Vamos, Brian Vamos, Brian Calma Ai, ai Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá Nossa Calma Ai, ai, ai Nossa, calma, mano Nossa, ele é forte, mano Ele é mais forte que o Munchakara Não, esse é óbvio, né, mano Esse ia ser bem óbvio Que ele é mais forte que o Munchakara Mas beleza Ele não tá peitando muito não, mano Acho que o Madara foi mais difícil, velho O Madara tirou mais dano, mano Ele bate e a minha vida já regenera, tá ligado? No instantâneo Beleza Vamos Aê, moleque Boa, clã Boa, mano Caraca, galera Ah, mas, mano Também Já passou acho que o tempo, né, galera Bom, acho que o PVP já tá on já Na real, não sei Deixa eu ver aqui Não, falta um Falta um minuto pra ele ficar on, galera Mano O que eu vou fazer? Vou pegar esse Pega agora Isso daqui Beleza Isso aqui é aprender Juntos de selamento Ah, 1500, tá? Eu tenho que ter 1500, velho Vamos juntar, então, 1500 Cara, eu não sei se eu vou pra Kurama Ou se eu vou pro Karma, velho Na real Vai ser treta, mano Vai ser treta Vai ser treta, velho Calma Eu tenho que ter Tipo, tudo Tudo, 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 tudo Calma Aí, vamos ver agora Ah, mano Pronto Selei, 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 selei O que é isso? Eita, rapaz Nossa, eu tô com o selo da BG no meu corpo, velho Caraca, mano Pra evoluir CCGTP Ué Silo de Intchuriki Calma Silo de Intchuriki Vamos ver agora Tá, mano Eu não sei o que que tava acontecendo Ué Ué Cara, o que que aconteceu aqui, galera Beleza Cara, eu não entendi nada O que tá acontecendo aqui, não Oxi Level up 600 de TP Vamos lá, então Level up 600 de TP Pay Nossa, galera Não tô entendendo nada O que tá acontecendo aqui, velho Quanto Ah, velho Quanto é pra evoluir, mano Nossa, 4 mil, velho Meu Deus do céu Eu não sei se esse bicho é forte, mano Nossa, mano Como assim, velho Deixa eu ver aqui Manto Kurama Defense 1 Nossa, não é tão bom, não, velho Acho que o Karma vai ser bem melhor Deixa eu ver quanto é pra liberar meu Karma 3 mil de TP Eu tenho, né Beleza Nossa, mas eu tenho isso daqui também, né, velho Pô Daqui deve ser mais forte, né Mas tô com medo de evoluir É, mas não vai evoluir, não 4 mil de TP Então não vai evoluir, não Deixa eu ver Ah, como é esse? Oxi 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 Caraca, já é o Nossa, eu não sabia que já era o MK Mano Quanto tempo eu vou ficar com essa nalsas maldita, velho Mano, eu não sabia que era o MK, mano Total, já tô de MK, né Vamos lá Aprender Karma e Pay, galera Arma nível 1 Ah, perdi tudo Ah, perdi tudo Meu TP, mano Esqueci de avisar aqui Mano, eu perdi tudo Meu TP, mano Caraca, velho Mano, é quanto? 2 mil de TP Cara, dá pra eu conseguir Esse TP Sendo bem sincero E fácil ainda Sabe como? Manto aqui, viu? Quatro caudas Cara, não tem Entender nem nada, velho O que que tá acontecendo, mano Só tá muito doideira, mano Não tem entendendo nada, velho Então vamos aí Beleza Nossa, o barulho é bem alto, velho Hel... Tá Será que tem regen Esse modo? Tem regeneração 4 Tá Poxa Vamos ver se sobressai Não, regeneração 4, mano Nossa, velho Ah, mas eu tô tomando dano pra fome também Ah, esse bagulho deixou com fome, né, velho Caraca Vai ser bom você encontrar alguns Akatsuki, mano Pra eu upar, velho Nossa, mas como assim, mano? Tá Poxa, velho Beleza, então, né Tá Eu tiro Você vai de base Vai de vala Cara, vai ser tenso eu achar o Krinzo aqui, velho Onde eu tô, mano Vai ser tenso, mano Vai ser tenso, velho Tipo, muito, 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 muito tenso, velho Tá Ninja Vendedor não dá nada Cara, só que eu só vou achar Vendedor É sério isso, velho Mano, eu vou logo perguntar pro Krinzo, velho Onde ele tá, mano Eu quero tirar o VIP Eu quero testar minha força, mano Krinzo Onde você tá Mano, o lobo tá indo caçar, né, mano O lobo, velho De onde eu tirei isso? Meu Deus Tá bom Portão Leste Não faço ideia onde é isso Ai, meu Deus Galera, eu não sei nem de onde eu tô Eu vou saber aonde é o Portão Leste, mano Eu não sei nem de onde eu tô, velho Cara, como só tá aí o Krinzo, mano É, como só tá aí o Krinzo Eu acho que eu vou... Se eu ganhar nele, eu devolvo os itens, tá ligado Pô, é um guerra É um guerra, é, mas, velho Tá aí o Krinzo Não tem um motivo da gente ficar Ah, vou te matar Ah, que é esse, que é aquilo Ah, mano, por que eu tô fazendo assim Ah, eu não sei Mas beleza Ah, finalmente esse cara... Mano, esse cara pareceu no Enderpeel, velho Deixa eu ver como ele... Krinzo, como você tá, mano? Eu tô bem, velho Deixa eu ver, deixa eu ver, calma O que você tem aí? Karma 2 Ah, Karma 2? Você tá só de Karma? Qual o Zumaque é? É, deixa eu ver É o Zumaque Base Cara, então eu acho que não vai dar PVP Posso tirar um, tá? Só pra testar? Tá Quanto de vida tirou? Eu tô... Eu digo 144 Foi pra 130 e pouco Você vai matar rápido A mais que uma espada É Então é, não vai dar PVP, mano Caraca Mas aí Será que não dá PVP? Eu tava até falando no meu vídeo Por que a gente não faz uma parada Interessante? Por que? Por que a gente não... Um supor Um supor Um supor Por que a gente não faz uma... Uma... Mini aliança, tá ligado? A gente se ajuda Se evita E derrota uma pessoa Que eu sei que tá forte, velho Eu sei que tá forte Cara, quem tá... Tem duas pessoas que tá forte É o Inei e o Drank Aí Então A gente pode falar com o Drank Pra também Pra ver se ele fica do nosso lado Pra gente Que aí o Drank vai tá muito forte O Inei que também tá muito forte E você tá ficando forte Eu também tô ficando muito forte E aí Vai ser três Cara, pra eu ficar forte Eu preciso derrotar alguns Akatsuki Mas Eu sei na onde tem... Eu sei aonde são Tipo os spawns do Akatsuki Tem dois Então Tipo, eles são os bichos Que mais até peguem dinheiro Então é muito bom, cara Então Eu tava derrotando a Kurama E eu peguei o negócio de Bikiju também Sabe onde é os spawns dele? Do que? Da Akatsuki? Aham Não É... No hospital de Konoha Não, no hospital não No cemitério de Konoha E... No exame Chunin Só que é mais no cemitério Não, no cemitério Você sabe onde fica? Não Acho que é aqui pra esquerda Me segue aqui Ai Não, o cemitério é esse aí Cemitério é 171, não sei É pra lá É bem no início É bem no início Pera, eu tô indo pro caminho errado? É É bem no início Beleza, então Cadê você? Eu tô voltando pro Hokage Mano, eu perdi, véi Aqui é o Zoro O cara é Zoro até aqui Ah, tá, tá, tô aqui Tá, vamos O cara é Zoro até aqui Você consegue perder Tem Naruto, véi Cara, sei lá Ah, eu não tenho um senso de direção muito bom, velho E aí, ó, pô Se liga Nossa Ah, nível 3? Nível 3 Você tem quanto de TP? Eu tenho agora, amigo Eu tenho 30 só Porque eu tava com 4 mil Hum, acho que é 6 mil, né? É, 6 mil de TP Cara, se nós fazemos Esse é o teu, né? É, sim É o meu Por enquanto, pra ser sincero Tem mais um pra evoluir? Cara, eu tenho o Karma do Kawaki Só que... E qual é o melhor? O outro do Kawaki? Depende, depende, mano Mas eu acho que o do Kawaki, tá ligado? O Kawaki tem o próximo na Rikona? Sim, eu acho que o próximo na real não é o meu, não Eu acho que você vai pegar o Rinnegan vermelho Só que por algum motivo eu passei direto do Rinnegan vermelho pra esse Eu acho que é porque eu tinha muito, muito, muito TP, mano Não, não entendi, tá ligado? Porque tipo... Quando eu upei eu tava com 17 mil de TP, tá ligado? Só que aí meu TP caiu pra 8 mil, mano Nossa É, eu perdi tipo uns 9k de TP, mano Mas evoluiu direto pro último Eu tava no nível 3, sim Então, vamos lá no Farms? Bora, bora lá pro Farms Bora, bora, bora É por aqui, Cris É por aqui, calma, calma Vem cá, vem cá É aqui, ó Meu Deus, mano Ele é pro caminho totalmente oposto Nossa, aqui Nossa, mano Tá puxa Como é que tem muito ali, velho? Mano, mas eu acho que aqui nem é o lugar que tem mais Tá puxa, mano É que não tem mais? Cara Meu amigo Da última vez que eu vi, tava aqui, tô ligado? Tipo, ó Aqui era a parte de trás, ó Ah, tem muito ninja, mano Nossa, essa área do mapa tem... Mano, tem muito ninja, meu Jesus amado Mano, bom saber que eu só vou farmar aqui, filho Então, eu farmei aqui, cara Tipo, eu tava com 3 mil de TP E eu consegui 17 mil, cara Só farmando aqui, velho Então, mano É, que é bom Cara, eu já tô farmando muito no Sakatsu Que você não tem noção, velho Já tô com 1 mil já, filho Já tô com 1 mil já É, eu tô com 3 mil, mano Já Tá puxa Mano, é muito bom, velho Tá, misera, velho Nossa, vai ser de GG Vou, vai ser demais, mano Deixa eu ver Quanto é que eu vou... Eu vou primeiro pegar o máximo do meu karma Depois eu vou tentar pegar o karma do desgame Pra ver se vai ser bom Ah, vai ser nice Vai ser mais Na real eu não vou nem upar minha Kurama, mano Sendo bem sincero Acho que a Kurama eu vou deixar pra upar depois Eu vou liberar o meu karma, velho Só que o karma do Kawaki Ele, tipo, mano É o dobro pra você liberar do Boruto O do Boruto é 2 mil Pra você usar o primeiro Naquilo do Kawaki já é 4 mil, mano Aí, pum Nossa Senhora Karma nível 1 Tá, o que aconteceu? Ué Ué Ué, o que? Ué Não entendi Evolui? Não, ficou invisível Ah, tá Que susto Mano, é muito heal que eu tenho, velho Ah, também, velho Nossa, mano Cara, sei lá, mano Que estranho, mano Era pra evoluir Deixa eu ver Quanto tá falando aqui 4 mil, mano Vou juntar 4 mil certinho, velho Só pra não ter erro Você Mano, o bom que aqui tem vários ninjas, mano É bem diverso aqui, mano Naquilo do Kawaki já é 4 mil, mano Ai, pum Nossa Senhora Karma nível 1 Tá, o que aconteceu? Ué Ué, o que? Ué Não entendi Evolui? Não, ficou invisível Ah, tá Que susto Mano, é muito heal que eu tenho, velho Ah, também, velho Nossa, mano Cara, sei lá, mano Que estranho, mano Era pra evoluir Deixa eu ver Quanto tá falando aqui 4 mil, mano Vou juntar 4 mil certinho, velho Só pra não ter erro Você Mano, o bom que aqui tem vários ninjas, mano É bem diverso aqui, mano Verdade Depois eu vou falar Mas eu não vou te iniciar assim também Não, é assim também, velho Vamos lá 1, 2, 3 Cara, agora meu karma foi, mano Nossa, o do Kawaki é muito estranho, velho Se liga, mãe Se liga como é que o monstro tá Olha aqui, cadê o teu crazy Deixa eu ver, deixa eu ver Tô aqui em cima Cadê, cadê? Olha aqui Deixa eu ver Se liga As correntinhas do pai Nossa, caraca Que massa, mano Eu acho que esse é o modo máximo do... Eu nunca tinha visto esse modo Nunca Bonito, né? Aham Nossa, mano É 4 mil TP pra evoluir o meu Nossa, eu já tô com quase 10 Tô cansado de rio, velho Nossa, eu tô com... Eu vou juntar Eu vou juntar que eu vou upar O meu máximo do meu... O meu karma Pra eu derrotar a Kurama Pegar a Biju Depois upar a Biju Cara, mas a Kurama é muito tranquilo, velho Derrotar Sendo bem sério Eu derrotei ela com o karma 3 do Boruto Eu tô com o karma 3 do Boruto Ah, então Foi com esse modo que eu derrotei Tipo, foi coisa de 1 minuto e meio 2, mano E ela nem dá tanto dano também Eu tô com quase 4 mil de TP Acho que falta derrotar só mais alguma coisa A Katsuki Beleza? Tô com muito TP 10 mil, velho Nossa Agora vai o Juninho Juninho vai pra vala Safe Só evoluir o meu karma Cara, acho que agora ele vai pro nível 3, mano 500 de TP e pay Beleza Deixa eu ver Acho que foi, né? Tá com o chifrinho? Ah, foi nível 3 Nossa, agora é 6 mil de TP, Krizão Ô, Krizão Nem precisa derrotar mais, mano Sendo bem sincero, velho Não, eu vou só derrotar isso aqui Pra não fazer desperdício, velho Já tem muito TP já Eu tô com muito TP Muito dinheiro, velho Então nem precisa, mano Qual em TP você tá já? Cara, eu tô com 14 mil Ah, eu também Então beleza, então Eu tô com 17 mil Ó, vamos ver agora 1, 2, 3 e pay Tá, poxa O que aconteceu? Calma Ih, rapaz Ih, rapaz Cara, eu acho que vou ter que relogar, mano Reloga aí Tem um bug Que às vezes fica invisível pra mim, mano Ah, o modo É, tipo Caraca, eu vou ter que relogar no servidor, mano Que bosta, velho Aí, Kriz, voltei Conseguiu? Relogou? Deixa eu ver Cara, não apareceu nada Tá invisível, mano Como assim? Não tá no meu inventário Tá equipado em tubo, bom Ah, beleza, então Beleza Caramba Olha aí O cara desconei Deixa eu ver Deixa eu ver Calma Calma Mano, eu não sei se ele é mais forte, velho Ele tem regeneração 4 A mesma da Kurama Cara, eu não sei se ele é mais forte do que o Momoshika Eu vou ver agora, velho Deixa eu ver Renegando Dourado Tá, vamos ver Renegando Dourado Vamos ver qual é mais forte Tá A força é a mesma É O ataque É o mesmo Defesa mesmo Cara, é tudo a mesma coisa, velho É tudo a mesma coisa Mas eu vou usar o Socorro da Rekura pra ser mais bonito Mas sabe o que tem que fazer? Dá pra me upar minha Kurama, velho É 4 mil de TP? É, eu vou fazer isso agora Nossa Deixa eu ver Ixi, não tá indo Por algum motivo Ah, não tem chakra, né, mano Tem que ter 800 de chakra Legal Vamos lá, então Deixa eu ver se é 6 mil mesmo Não, é 4 mil TP, mano Eu tenho bem mais aí Tá, não tá upando Beleza, não tá upando Por algum motivo, mas Será que isso é o máximo? Não O máximo é o Rekordor Ah, sei lá Eu vou continuar assim, velho Não vou relogar de novo, não, mano Cê é louco Caraca, velho Ah, depois quando a gente entrar de novo no mapa Vai provavelmente vai levar É, eu acho que vai desvugar, então Não vou relogar de novo, não, mano Eu já cansei de ficar relogando É, Crinz Eu acho que eu te ajudei a ficar forte Você me ajudou, mano Sim É Então, Crinzão Agora é a hora de eu ir embora Beleza, mano Valeu Porque tá achando que aqui não é Pixelmon Pra gente ficar Pra gente ficar toda hora juntinho, não, amigo A gente se ajuda, pá A gente é amigo e pá Mas não é ficar coladinho, não Aqui não é Pixelmon Demorou, então É guerra, né Falou, Crinz Valeu Falou, falou Caraca, galera Bom, eu ajudei o Crinz Na real Ele não me ajudou em muita coisa Mas eu ajudei o Crinz Ele falou que é um time comigo E etc Ah, galera Sendo bem sincero, mano Nem com o Drank eu pensei ter time Eu gosto de ser jogador solo Todo mundo comenta que eu jogo melhor Quando eu jogo solo Do que quando eu jogo com algum time Então, sei lá Vocês decidem se eu vou ser jogador solo Ou se eu vou jogar em time com o Drank Com o Crinz Ou até mesmo com os dois Então, vocês vão definir tudo Beleza, rapaziada Mas é isso Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clicou o botão de gostei E se não for inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho Tô fazendo três vídeos por dia Galera, meio dia Três horas da tarde Três horas da noite E se vocês estão aparecendo aí na tela Então, segue lá Pra dar aquela moralzona E comenta aí O que eu posso fazer Pra ficar mais forte, galera O comentário de vocês Ajuda muito, beleza? Mas é isso mesmo Tamo junto Um forte abraço Valeu, falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.